Salve, salve meu povo amado da pesca, Leandro Espartano na área, seja bem-vindo ao nosso canal já vai se inscrevendo aí, ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades de tudo que acontece, esse vídeo aqui passando aí para agradecer, somos 6 mil, somos 6 mil muito obrigado a você aí que nos acompanha, a você aí que abre a porta da sua casa que deixa a gente dar um estoque, dar umas dicas, tenta amenizar aí os encalços do percurso do caminho galera, qualquer dúvida pode perguntar aí, é conforme eu falo para vocês, o canal aqui é feito de pescador para pescador pescador para pescador, só eu sei como foi difícil quando eu comecei, foi muito difícil era pouca gente andando de caiaque, era pouca gente disposta a perder um pouco de tempo para ensinar dar umas dicas, tentar ajudar, eu peguei muito essa área aí da segurança que hoje é uma área aí que ainda está muito carente, prova disso é que a maioria dos influencers né, do pessoal aí que incentiva a galera a ir pescar de caiaque, não usa colete para dar o exemplo, não incentiva o pessoal a usar colete, não incentiva a treinamento né coisa básica como aprender a desvirar o caiaque, voltar para cima do caiaque, não só quer saber de pegar a varinha, pegar a isca e sair correndo para pegar peixe pô, essa parte é boa, essa parte é fácil, todo mundo vai se virar porque todo mundo tem uma noção de como preparar o equipamento, de como preparar uma isca, seja artificial ou natural e sair para pegar peixe, agora isso aconteceu o imprevisto de você virar na entrada virar durante a arrebentação, antes de passar a arrebentação, tombar o caiaque né cair as coisas tudo para fora, pô o remo está indo embora, o caiaque está indo embora quem que você vai pegar primeiro, pô colete salva a vida agarrado dentro do bagageiro do caiaque debaixo da cadeira, solto em algum lugar então galera, essa parte aí tem que ser levada muito a sério, porque é sua vida é sua vida, não seja uma estatística ruim, não seja um exemplo ruim, seja um exemplo bom seja um exemplo bom, a sua segurança, quem faz é você muito obrigado, estamos juntos, esse número aí pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar e eu sei que vai melhorar, estamos trabalhando para isso, é pegando dica de vocês aí feedback aí, que ajuda demais aqui o canal crescer então muito obrigado aí, estamos juntos, qualquer dúvida é só comentar porque aqui nesse canal as perguntas não ficam sem resposta forte abraço, muito obrigado galera tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti